Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de que vamos conhecer a história de mais um personagem bíblico. E essa nossa história de hoje é sobre Salomão. De acordo com as escrituras, Salomão quer dizer paz ou pacificador. Ele era filho do rei Davi e Betseba. Salomão era temente a Deus e quando assumiu o trono de Israel, pediu para que Deus o abençoasse com o dom da sabedoria. Salomão era um rei muito sábio. Sempre que alguém chegava até ele com algum problema, ele pensava, pensava e tomava a decisão mais certa e justa para cada situação. Assim, demonstrou ser um governante justo e imparcial. Mas um dia, o rei teve um grande julgamento para fazer. Precisou de uma grande decisão. A justiça sobre o caso de duas mulheres que disputavam o mesmo filho. Elas tiveram filhos na mesma época. Um dos bebês morreu e a mãe do que morreu roubou o filho da outra durante a noite. E pela manhã, as duas discutiram de quem era aquele filho. Procuraram o rei a fim de julgar aquela causa. Então, Salomão pensou, pensou. Era uma situação muito séria e muito difícil. Duas mulheres afirmavam ser mães do mesmo bebezinho. Ele mandou chamar um dos guardas e lhe ordenou que cortassem a criança ao meio. Assim, ele daria um pedaço para um e um pedaço para a outra. Nesse momento, uma das mães concordou com aquela ordem. Mas a outra, implorou, chorou e ficou pedindo e clamando ao rei que não fizesse isso com aquele bebezinho. Que lhe desse aquela criança viva para aquela outra mãe, que ela não era mãe verdadeira. Dessa forma, Salomão percebeu que a verdadeira mãe daquela criança é aquela que abriu mão da criança para que ela continuasse viva. Então, ordenou que entregassem o filho à mãe verdadeira. Todos ali presentes ficaram admirados e reconheceram que Deus realmente tinha abençoado Salomão com o dom da sabedoria. Bom, crianças, eu fico por aqui. Beijos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história. Não percam que amanhã tem mais uma história muito bonita sobre a Eucaristia. Tchau, crianças. Até mais.